Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música 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 E aí é o mundo, não tem jeito. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil, de todo o mundo. Que é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos. Deixe seu like, 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 deixe seu like. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui, a ficar de tempo. De novo, novamente aqui, nos bastidores de Bahia 2, Vasco 1. E, como vocês viram aí, vibrar. Mas, dessa forma, é fácil. Não, não é Bahia. Não é Rogério Cegna. É fácil. Tivemos esse gol, a gente mostrou aí. O PH. Mas o Vasco ontem foi literalmente garfado em Salvador. O Vasco foi altamente prejudicado pela arbitragem. Novamente, fodendo com o Vasco da Gama em mais um jogo de campeonato brasileiro. Já basta o Vasco ter um time ruim. Já basta o Vasco ter suas limitações. E ainda tem que enfrentar um juiz, uma arbitragem contra. Já é difícil ganhar do Bahia na Fonte Nova. Imagine com a arbitragem é julgada. Na hora do lance do David. Gente, é inadmissível essa situação. Veja por que a gente está revoltado com esse resultado desse jogo. Onde o Vasco não merecia ter perdido. Principalmente pelo que o Vasco vinha fazendo no segundo tempo. Pois no primeiro, realmente, o Vasco foi muito mal na parte defensiva. E deu campo à equipe do Bahia, que tem uma qualidade muito grande no meio para a frente. Mas esse lance foi fundamental para a vitória ontem do Bahia e a derrota do Vasco. A gente aqui, a gente não tem falado há muito tempo de arbitragem. Mas ontem foi uma verdadeira sacanagem, ladoagem, pilantragem dessa CDF. A gente sabe que ontem o VAR não foi acionado. Porque a gente soube aqui, na hora a gente fica puto. Mas não foi acionado porque foi o segundo cartão. Não foi uma expulsão direta e, por isso, o VAR não foi chamado naquela cena deplorável do Gilberto ter fingido ter tomado uma cotovelada. E sendo um ator, como o Gilberto é, lateral do Bahia. Isso é pilantragem. Isso é picaretagem, tá, Gilberto? Isso é pilantra. Tu é pilantra. Tu é safado. E fazer isso aí, isso é anti-futebol. É anti-futebol. Acabou vocês sendo privilegiados por essa sacanagem que a gente vai mostrar nesse exato momento aqui no canal Russo Vascaen. Agora é isso, gente. Agora é passar a borracha. Eu acho que o jogo ontem, tivemos um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte defensiva. A equipe do Bahia foi superior. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer um gol com o PH. Mas no segundo tempo, no vestiário, o Rafael Paiva conseguiu arrumar a casa. Conseguiu dar jeito, principalmente na parte defensiva, onde o Vasco, no segundo tempo, vinha ganhando o corpo, vinha dominando o jogo. O Vasco estava saindo nos contra-ataques de forma muito perigosa. O Bahia não conseguia fazer o que estava fazendo no primeiro tempo. E quando estava o Vasco muito bem na partida, até para vencer o jogo, vem essa safadeza, essa pilantragem. O Gilberto se tornando o ator de Hollywood e o juiz marcando discussão. Mais um cartão, no lance, onde o David, que sequer foi tocado pelo... Não, sequer o David tocou no Gilberto. Sequer ele colocou a mão no Gilberto. Passou longe disso. Mas o VAR não foi acionado, porque foi um segundo cartão. Eu acho isso muito... Muita sacanagem, gente. Eu acho que isso tinha que mudar a regra, pois é uma situação de mudar uma partida, de mudar um jogo, e que, lamentavelmente, trouxe mais uma derrota, a oitava derrota no Vasco, na competição nacional. A gente vai mostrar agora aí os melhores momentos de Bahia 2, Vasco 1, com a ajuda da arbitragem. Diga de passagem, a gente aqui... Tem muito tempo que a gente não falava sobre isso. A gente estava detonando o time, detonando a forma como a equipe vinha jogando pessimamente, com um time horroroso que o Vasco tem hoje. O Vasco vai vir ao mercado na segunda janela de transferência para contratar. Já vai vir o Alex Teixeira, já vai vir o Souza, já vai vir o Felipe Coutinho, vai vir outros jogadores. O Vasco vai ganhar corpo. Se Deus quiser, vamos fazer um campeonato sem passar susto. Hoje, a gente está numa situação difícil. Estamos em 16º lugar, fora da zona de rebaixamento. Mas precisamos botar a ordem na casa. O Pedrinho está reestruturando. Teremos um julgamento no dia 11 de julho no Canal Russo. Acho que ele vai mostrar a vocês o detalhe desse julgamento que vai acontecer. O julgamento do Vasco se tornar livre e refém dessa empresa vagabunda. O Vasco se torna refém dessa empresa que sequestrou o clube de regatas de Vasco na gama, Junto com Os Olhos, Salgado, Josh Craig, o André, se Deus quiser, dia 11 de julho. Vão se ratificar aí. E o Pedrinho e a associação se tornarem donos da Vasco-Saf. E aí tem uma reestruturação e uma recuperação no clube do campeonato brasileiro. Fique aí com os melhores momentos de Bahia 2, Vasco a 1. Vasco garfado. Bahia ajudado pela arbitragem. Ajudado pela safilandade que fizeram ontem contra o Vasco. E aí ficar com o nosso zagueiro, que ontem deu uma fala importante dessa situação que aconteceu aí, o Vasco totalmente prejudicado pela arbitragem ontem em Salvador. Ó. Roubado, porra. O Vasco foi literalmente garfado. Peraí. Peraí. O Vasco literalmente, ó, garfado aí. Pela arbitragem. Roubado. Fique aí com esses melhores momentos. Infelizmente, o Vasco perde o jogo pela sacanagem do juiz e da sacanagem do ator lateral Gilberto, que fez putaria. Isso aí tem que ser visto. Ficar de olho nesses jogadores que fazem esse tipo de anti-futebol. Isso aí é sacanagem. É putaria. Isso aí fode com os clubes. Principalmente ontem foi o Vasco a vítima desse teatro que foi feito ontem em Salvador. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um bom dia a todos vocês, uma ótima manhã de quinta-feira a todos e um casaco no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Fique aí com os melhores momentos de Bahia 2, Vasco 1 e a fala aí do João Vítor Zagueiro em relação à putaria, à safadeza, à ladroagem que fizeram contra o Vasco. Valeu, pessoal. Vai tomando o curso CBF, vai se foder. A puta que o pariu. E aí AQUA AQUA Aplausos 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 Aplausos